Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Boa noite. Aplausos 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 Eu sou desse processo de grande igreja. E ação hoje. E bem, e dejojo em pessoal o maior? Amém! 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 Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu amo que eu vim aqui. O que é isso? Obrigado. 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 Amém. 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 É anticorda! É anticorda! Je lcha quando passasse É anticorda! É anticorda! Amém. 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 Amém.